47 minutos, daqui a pouquinho, as notícias do futebol pra você, aqui na Pop FM, vamos ir. Meio dia, mais 47 minutos, meio dia e 47, estamos ao vivo por telefone com a prefeita de Casinhas, Rosineide Barbosa, que também hoje vai participar com a gente, dessa super festa em Lagoa de Pedra. Prefeita Rosineide Barbosa, prazer imenso tê-la aqui na Pop FM, boa tarde. Boa tarde a você, Zé Luiz, boa tarde a todos os ouvintes que estão neste momento a parabenizando e você com certeza é alegre e satisfeito com essas homenagens que você irá receber, está recebendo durante este programa de hoje e com muita alegria, Zé Luiz. Eu estou aqui neste momento para lhe parabenizar e dizer que você realmente faz a diferença. A sua voz, o seu estilo de trabalho, a sua maneira de trabalhar. Quem não gosta e quem não lembra do grande abraço que o amigo e locutou Zé Luiz manda em cima dos palcos, em cima dos palanques, aí nas emissoras, na emissora Pop, na emissora Casinhas, na alternativa FM, enfim, todas as emissoras que você já passou. Quem não lembra da voz, da voz das cordas vocais do nosso amigo Zé Luiz, que Deus te abençoe, Zé Luiz, que Deus proteja, que Deus te dê muitos anos de vida para que você continue fazendo o trabalho maravilhoso que você faz. Quem não lembra de uma campanha, quem não lembra do locutor que chama o candidato, que chama o candidato a vereador, o candidato a prefeito, que não recebe aquele grande abraço, em comemoração a todos esses momentos que você viveu e está vivendo no seu dia a dia, como o grande profissional que você é. Parabéns, Zé Luiz. E nesta noite de hoje, lá na comunidade, da nossa comunidade de Lagoa de Pedra, você irá ser homenageado, onde estaremos lá presentes com a população de Casinhas, com os seus amigos, com os nossos amigos, com as pessoas que são, que são pessoas que lhe admiram, que estão, assim, ou felizes ou participados. Os 30 anos de locução do nosso grande amigo, José Luiz. É muito importante, José Luiz, nesse momento. Eu me sinto feliz em poder participar junto com você, neste momento tão grandioso em sua vida. Parabéns de coração. Quero mandar um grande abraço aí para minhas filhas, para a Rosana, para a Raíssa, um grande beijo para minhas meninas, que estão me ouvindo neste momento. E você, amigo Zé Luiz, eu tenho certeza que você irá, cada vez mais, melhorar. Primeiramente, com Deus à sua frente, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu projeto de vida, cada vez melhor. E é assim que você deve seguir. E assim a sua esposa Amparo, essa pessoa maravilhosa que me ajuda no dia a dia, nós, seus amigos, os amigos aí da Pop FM, e todos aqueles que possam e querem ver esse grande locutor cada vez melhor. Parabéns, Zé Luiz. Até mais tarde, se Deus quiser, estaremos aí com você e com todos os nossos amigos participando deste grande momento. O nosso amigo Pedro Braz também está aqui, estamos aqui na sua chegada aqui, e está mandando um grande abraço para você, nesse momento, a gente está dizendo aqui que estará junto conosco, aí com conosco aí, nesse momento tão gravioso, aí desse amigo José Luiz. Muito obrigado, viu, prefeita. E boa sorte, que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, prefeita Rosineide. Muito obrigado mesmo aí por suas palavras. Participar de momentos tão importantes na nossa vida pública. Você é uma peça fundamental, tanto você como todos aqueles que já passaram conosco, participando desses grandes momentos da nossa vida, da nossa vida pública em casinhas. Muito obrigado. Muito obrigado para você, prefeita. Muito obrigado mesmo, viu, de coração. A prefeita Rosineide, que vai estar com a gente, né. Agora, a prefeita quer matar o véio aqui. Batou, 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 doutor Rosineide, você bateu na emoção dele, uma das poucas vezes na vida, nem quando ele bebe ele chora, viu. E hoje a senhora bateu forte. Parabéns, as palavras realmente foram muito fortes, emocionou a todos. É, o povo se não sabia, agora ficou sabendo. Sabendo, bateu forte. Meio dia 51 minutos, Valmir, meio dia 51. Ainda tem mais ouvinte ou vamos ao nosso intervalo? Então vamos ao nosso intervalo e a gente volta daqui a pouco para falar de futebol. Em seguida os destaques da revolução.